E o rodeio do Gerson Lopes Esse carro ruim, que cheio Da essa pro Caio, pro Ramon, pro Bruno Costa, lá de promissão Rodrigo de Almeida, de Veracruz, tá pronto É ali, tudo preparado, lançou, é no segundo andar É na boca do caixote, pulou picado, olha que trabalho bonito É pra televisão, gente no céu Getulina, Getulina, Getulina Uma disputa fenda, o que fazia tempo que a gente não via É, Piriona é montado, foram pro explodir, tentando puxar ele pra frente Esse é o som nos joelhos, dentro do corpo atrás Embaçada, a maior nota até agora, 91 pontos Esse milho até pode fazer barulho São Flamengo, tem um puto pra ele